Diretor Executivo serve IP, Florencio Sanzes, até tem, Timor-Leste marca a história que foi o IDA, também e a fulantolo nela, que hoje em agosto e outubro, serve resistir a companhia que foi o IDA Atos Lima. Florencio Sanzes, até tem, e foi a primeira vez, serve resistir a companhia que foi o número de bebê, mas que é o período de estado de emergência. Florencio Sanzes informa que tinha que ir a clima, cada fulant ainda serve resistir a companhia que foi o número de bebê. Nenhumatutão, a empresa Fon Hirakne Befoim Resista serve a saia o certificado Rion Ida Resin, no rússi companhia Hirakne, se selo taxa do estado do porcento Lima Nuludet, também a política do rússi governo Catac, empresa de Befoim Arru, no atividade econômica do risco que, lá precisa selo do estado do 100%. Lá, se o fulano de setembro, se o fulano de agosto, em quem esse fulano de agosto, em quem ele vai ad AEW, a empresa nova, novo registro, nve também, ounos, não. Normalmente, você ganha o desastre, ainda não é assim, não conseguiu ganhar o ato 5%, ou não ganhar o ato 9%. O que é o fulano de agosto do saúde? Foi ofour de agosto do estado de galho. ためir as empresas de agosto, financeiro e agosto do Atlético Eaterismo de agosto do rússi academically, 500 empresas do Estado de agosto, nunca acontece, Então, mesmo que a empresa balonça vai ser a companhia, mas é que a gente fala que o número de votos é muito bom. Comparar com o número de votos, porque nunca, primeira vez, nunca acontece isso. Mas é que não acontece. Cada fulano é da Itabelerista, ou se é a tua lima, ou a tua senhora. Agora é nada. Diretor Executivo serve e perelata entre a companhia Fon Rihung e da Resigné, quase a companhia Timor-Ruang Nyandet, mas é que a companhia balonça resiste a você e-mail. Além disso, a política governante com a plana de recuperação econômica da companhia Fon Barak, que é o benefício que a política refere. Jacinta Gonçalves, Dilma Suzete, ZMN.